Mulher e filhas de ex-assessor da família de Bolsonaro não comparecem em depoimento no Ministério Público no Rio. O advogado de Fabrício Queiroz, ex-assessor e ex-motorista de Flávio Bolsonaro, filho do presidente e senador eleito pelo Rio, informou que ele se submeteu a uma cirurgia para retirada de um tumor maligno no intestino. O procedimento no dia 1º de janeiro foi realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele recebeu alta hoje. Queiroz foi intimado a prestar depoimento no Ministério Público do Rio desde o mês passado e faltou em todas as audiências. Agora, segundo a defesa, por causa do problema de saúde do ex-assessor, seus familiares não puderam comparecer ao MP hoje. Os depoimentos da mulher de Queiroz, Márcia de Aguiar e das filhas estavam marcados para hoje. Em documento enviado ao Ministério Público, a defesa diz que elas se mudaram temporariamente para São Paulo, onde devem permanecer por tempo indeterminado até o fim do tratamento médico do ex-assessor. Márcia e a filha, Natália Melo de Queiroz, foram contratadas no gabinete de Flávio Bolsonaro. Natália também trabalhou no gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara. A outra filha do ex-assessor, Evelyn Melo de Queiroz, ainda está no gabinete de Flávio. O ex-assessor Fabrício Queiroz é investigado pelo Ministério Público do Rio por movimentação de R$ 1,2 milhão em um período de 12 meses, nos anos de 2016 e 2017. A movimentação foi considerada atípica pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O ex-assessor recebeu em suas contas bancárias transferências e depósitos feitos por oito funcionários que foram ou estão lotados no gabinete parlamentar de Flávio Bolsonaro na Alerje. A suspeita é de que o caso constitua desvio dos salários dos assessores. Entre as movimentações registradas pelo COAF, há também a compensação de seis cheques de R$ 4 mil cada, que somam R$ 24 mil pagos à primeira-dama Michele Bolsonaro, além de saques fracionados em espécie. Bolsonaro afirma que o cheque é parte do pagamento de uma dívida de R$ 40 mil. Queiroz disse que o valor em dinheiro que movimentou em suas contas é fruto da compra e venda de veículos usados. O Ministério Público convidou Flávio Bolsonaro para prestar esclarecimentos. No entanto, até o momento, o filho do presidente não confirmou o comparecimento.